Aí o segundo vídeo eu fiz de game, aí o outro eu fiz de TV, fui mesclando assim, e aí aos pouquinhos começou a entrar uma galera. E aí chamou a atenção do Castanhari, porque dele viu um vídeo sobre os games de futebol, que tinha antigo, Ineleven, exportação. Mas já era bem editado ou era bem tosco? Era eu que editava, cara, não era tão ruim não, é lógico que não dá pra comprar com hoje, mas era caprichadinho, era, era. E aí o Castanhari, aquela época quando você dava like... Porra, valia demais, cara. Ia pra home, né, que a gente falava. Eu tinha um grupo, eu, Castanhari, o Whindersson, todo mundo, que era grupo do like. A gente, alguém lançava, todo mundo dava like. Era a máfia do like. Era a máfia do like, aí, porra, o vídeo ia lá pras alturas, cara. E por que que valia tanto naquela época? Cara, eu acho que era uma... Aparecia no feed? Dá uma impressão que o algoritmo não tava tão maduro, né, pra fazer as recomendações igual faz hoje. Entendi. Então o like de alguém grande, eles entendiam que era uma coisa relevante. Ah, era uma coisa relevante, entendi, entendi. E daí o Castanhari deu like. Aí entrou já, porra, uma galera. Aí depois o Guzã, igual só pra fitas. Veio uma galera. E assim foi indo. O BR Caicedu. Também? Também, curtiu. E eu era pequeno, cara. Então assim, eu sou muito grato a essas pessoas. Porque quando você é pequeno... Cara, isso que eu ia falar também. Eu sempre agradeço aqui também o Danilo e o Bolo, o pessoal que veio no começo. Porque essa galera não entende o quanto é legal a galera acreditar quando o canal tá pequeno. Porque hoje o canal tá com 1 milhão e 400, é fácil. Mas o Danilo veio, tinha 20 mil pessoas. Foi um dos primeiros, né? É, e aí você faz uns puta convidados e dá, sei lá, 10 mil views. Você fica até meio envergonhado, né? Cara, o começo é muito, é muito, né? Tem que dar valor pra essa galera. E tanto é que viraram meus amigos. O Fiaspo, o Guzang. E aí, aqui é o Noji. E no vídeo de hoje vamos falar de futebol. Claro, games de futebol. Mas um desses jogos mega cabulosos de hoje em dia, que você precisa de doutorado pra conseguir fazer um gol. Não. Vamos falar dos jogos clássicos de futebol dos anos 90. Eu tenho certeza que você já jogou, ou pelo menos ouviu falar, de International Superstar Soccer, né? Apesar desse jogo ser consideravelmente antigo, ele não foi o primeiro game de futebol. O primeiro foi muito antes, lançado em 1981 pra Atari. Isso mesmo. Mais de 30 anos atrás. E foi intitulado Pelé Soccer. No início dos anos 80, a Atari já dominava o mercado dos games. E aproveitando a grande popularidade do futebol nessa época, ela uniu o útil ao agradável. Apesar da nítida simplicidade do game, Pelé Soccer foi muito elogiado na época. E é considerado o pai dos jogos de futebol. O difícil era saber qual deles era o Pelé aí. Embora possa parecer simples à primeira vista, Soccer foi um grande sucesso na era 8-bits, tornando-se o jogo de futebol mais famoso do Nintendinho. Ele não era exatamente um game que impressionava à primeira vista, não. Mas foi sim um grande lançamento da Nintendo. E é jogado até hoje por gamers nostálgicos. Era fim dos anos 80. E em meio a tantos acontecimentos históricos, os gamers queriam apenas uma coisa. Diversão. E foi então que a Anko lança Kickoff. Com uma visão mais aérea, comandos diferenciados e muito mais velocidade, o que agradou muitos e causou estranhamento em outros. Ano de Copa do Mundo. E eis que surge o primeiro game de futebol da famigerada EA Sports. Agora já na era 16-bits, FIFA International Soccer foi o primeiro game a possuir a licença oficial da entidade para poder usar os nomes reais dos jogadores. E é nesse momento que surge a Konami, que até então já havia lançado dois games de futebol que não surtiram muito efeito. São eles o Konami Soccer, em 1985, e o Konami Hyper Soccer para a Nintendinho. Aproveitando de todos os recursos possíveis do poderoso Super Nintendo, a Konami lança a Perfect Event. O jogo trazia detalhes nunca vistos antes em todos esses anos. Os gráficos eram incríveis, o som era enérgico e inovador, a jogabilidade era perfeita. O game era finalmente desafiador, principalmente se comparado com os outros jogos do mesmo estilo lançado anteriormente. A inteligência artificial foi muito elogiada também. No ano seguinte, 1995, chegou ao ocidente a versão americana do jogo, a clássica, a lendária, a mítica International Superstar Soccer. Essa versão foi um sucesso estrondoso, e em poucos meses o jogo tornou-se referência no estilo. Percebendo todo esse potencial, alguns meses depois a Konami lança a segunda versão do game no Japão, e em seguida a versão americana, essa intitulada de International Superstar Soccer Deluxe. Internacional Superstar Soccer Deluxe Essa sequência teve uma leve melhoria gráfica, além de nove jogadores e seis novos estádios. Nesse momento, o game se firmou ainda mais no mercado, e era um dos principais cartuchos essenciais para horas de um jogo num campeonatinho com o pessoal da rua. Todo esse recurso despertou a vontade de certas pessoas na época, que decidiram criar versões piratas, que eu prefiro chamar de versões mais legais do jogo. Ou seja, foi nessa época que surgiu a ideia de modificar o jogo de futebol, a fim de deixá-los mais atualizados, com times nacionais e algumas traduções. Naquela época, um simples menu em português gera motivo de muita alegria. Foi então que surgiram as diversas versões do International Superstar Soccer, entre elas, uma das minhas preferidas. Tinha também o Brasileiro 96, RONALDINHO SACCERE 98. Meu, alguém me explica o Ronaldinho com essa peça de picanha na mão, cara? RONALDINHO SACCERE 98. O Campeonato Brasileiro 99. FUTBOL BRASILEIRO 99. Cara, essas ritros eram muito clássicas. Agora tem uma que é muito tosca, mas que me marcou muito, porque tinha um carinha na rua que tinha essa versão. Então quando eu estava sem cartucho de futebol, ele me emprestava. E é a FUTBOL EXCELENTE. FUTBOL EXCELENTE. Aliás, essa versão é considerada o primeiro hack desse tipo, em 1995. Assim como a maioria das versões modificadas, tinha uma narração em espanhol muito engraçada. E as faltas? Praticamente não tinha. Aqui o carrinho, ou avadora, como você quiser chamar, é muito mais útil do que tentar roubar a bola honestamente. Que truquinho para transformar o juiz em cachorro, quem lembra? Depois de International Superstar Soccer, foram lançados diversos outros games legais, ainda nos anos 90. Como por exemplo, o Virtua Striker e o Winnie Levin 3. Aliás, caso você não tenha se dado conta, o International Superstar Soccer tornou-se o Winnie Levin, também conhecido como Pro Evolution Soccer. Hoje é ainda bastante presente nos videogames da terceira geração, como o Xbox 360 e o Playstation 3. É claro que essas versões para esses videogames são extremamente realistas, com gráficos impecáveis e um som de cinema. Mas em meio a tantas evoluções, mudanças e tecnologia, tirar uma hora do seu tempo e chamar seus amigos para uma partida de futebol com um jogo antigo, ainda é uma ótima opção de diversão e boas gargalhadas. Eu recomendo. O vídeo de hoje foi sugerido pela Linda Marcela 25. Então, deixe aí embaixo também a sugestão para o próximo vídeo do Canal 90. E se você gostou do vídeo, não esqueça do clássico Gostei, ali embaixo, adicionar o vídeo a favoritos. E também, inscrever-se no canal, ali em cima. Inscrever-se é bastante importante, galera, para você sempre ser avisado assim que eu colocar um vídeo novo. E se você quiser dar uma força para o canal, divulgue ele também no Facebook, para os seus amigos. Lá a gente também tem uma fanpage que você pode curtir lá. E além dos vídeos, tem outras coisas legais lá também. Beleza? Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Nós de aqui, um abraço e até a próxima.